Mais uma vez conosco aqui no Manhã Bandeirantes, para nos trazer esclarecimentos de como vai ficar o trânsito, projeções para aquilo que deve acontecer no próximo domingo. Tudo bem, Carlos Pires, diretor da EPTC. Bom dia, bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom, na verdade, nós vamos, no dia 27, agora fazer praticamente o mesmo trabalho que foi feito no dia 6. Aqueles locais onde a gente sabe que tem maior movimento de votação, vão estar com os nossos agentes trabalhando ali nas áreas, para fazer com que as pessoas tenham facilidade para chegar com seus veículos, enfim, ou caminhando mesmo no local. Inclusive, já todos nós sabemos, é dia de passe livre, vai ser passe livre geral, ou seja, quem precisar ir de ônibus, vai ter ônibus para ir. Dentro da nova orientação do TSE, as tabelas horárias nesse dia, nesse feriado, são tabelas horárias de dia normal, ou seja, as tabelas horárias que tem na segunda-feira vão ser executadas no domingo. Então, toda a frota de ônibus da cidade vai estar operando justamente para fazer com que as pessoas consigam chegar com a maior rapidez possível em um dos locais de votação. Agora, e ruas bloqueadas, enfim, o que as pessoas devem evitar? A gente já viveu no primeiro turno, mas sempre é bom a gente lembrar que às vezes as pessoas realmente se esquecem, né, e acabam entrando numa rua que está fechada, enfim. Em geral, na verdade, a única rua que o TSE, que o TRN nos pediu bloqueio é ali no domingo de manhã, na Praia de Belas, ali onde tem o cartório deles, que tem algum plantão ali de urnas, enfim, que eles precisam usar ali. Então, aquele trechinho ali da Praia de Belas, ali ao lado do viaduto, está bem ao lado ali do viaduto, Padre Cacique José de Alencar, Praia de Belas, vai estar bloqueado ali para uso exclusivo dos veículos do TRE. E, no mais, o restante da cidade não tem nenhum tipo de bloqueio. Em algumas escolas que têm muito movimento de veículos, a gente faz com cavaletes as esquinas estarem preservadas para que os veículos não estacionem muito nas esquinas e aí possa fazer com que os ônibus não tenham como converter. Isso vai estar isolado com cavaletes, são vários locais na cidade, mas bloqueio mesmo, é só o que o TRE nos pediu ali dessa parte, ali da parte de Cacique e um pedacinho da Praia de Belas ali para a necessidade de trabalho do próprio TRE. Após o término das eleições, possivelmente ou um ou outro comitê vai fazer ali a sua manifestação, e aí até por medida de segurança a gente bloqueia depois que iniciarem ali os resultados para que as pessoas possam ir ao local e, enfim, verificar o resultado da votação. Mas são assim, são os dois casos específicos, um na Zona Norte e o outro no centro da cidade ali, e isso somente depois de abertas urnas e começando a contar os votos. Estamos conversando com o Carlos Pires, diretor da EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, nos trazendo o trânsito para domingo, dia das eleições. Aqueles bloqueios tradicionais ali na Avenida Beira Rio, dos corredores de ônibus da Terceira Perimetral, esses bloqueios, eles seguem normalmente no domingo mesmo de eleições, Carlos? Sim, esse segue porque não tem nada, não tem nenhuma vinculação com o dia da eleição. Até porque são leis municipais, bloqueio do corredor ali da Perimetral e lá na Edivaldo, são legislações municipais que, como o TRE não pediu nenhum tipo de deliberação para essas áreas, nós vamos manter bloqueado como a gente manteve no dia 6. Agora, se espera algum movimento maior em relação ao primeiro turno, algo igual, não há nenhuma projeção em relação a isso? Olha, assim como o próprio TRE e os dois partidos fizeram, passaram esses 20 dias conclamando com que mais pessoas vão votar. Então, se isso for atendido, talvez tenha um movimento um pouco maior nos locais de votação, mas isso é... a gente trabalha com todo o público que possa votar, que tenha direito de ir ao voto, e aí depois a gente avalia o que realmente vai se realizar, ter movimento nas áreas ou não. A gente sabe que tem alguns locais que são chaves. Por exemplo, na área ali da Champanhar, PUC, tanto pela Ipiranga quanto pela Bento, como tem muitas sessões ali, sempre tem um grande movimento nessa região ali. Então, a gente sempre trabalha nessas regiões, que onde a gente tem listados pelo TRE, onde tem o maior número de urnas, consequentemente a gente faz um trabalho com mais agentes ali para que as coisas sejam mais fáceis para quem quer chegar ao local. É o que eu ia dizer, porque tem que dar uma orientada para as pessoas realmente saírem cedo de casa, enfim, não deixarem, por exemplo, para a última hora, né, quando está quase fechando já os lugares de votação, porque realmente tem muito movimento. Eu sei que eu vim para a PUC, né, no domingo do primeiro turno, e eu estava parado praticamente o trânsito ali perto do meio-dia. Então, tem muita gente mesmo. É, eu recordo também que sempre que eu vou votar. Até porque, se eu não estou enganado, e eu acho que não estou, né, é o local na cidade que tem o maior número de mesas, né. É o maior colégio eleitoral da cidade. Colégio ali que tem ali, né. Então, a gente sabe que ali é um ponto que tem muito movimento. Então, a gente trabalha bastante, não só com os agentes, como os próprios templos de semáforo ali, fazendo com que os veículos passem ali o mais rapidamente possível. Temos também, e a gente sabe disso, são muitos pedestres ali na região, atravessando ali adentro. Então, com certeza, ali, quanto mais cedo as pessoas forem para votar, com mais certeza, 17 horas, todo mundo votou. Muito bem. Obrigado, Carlos Pires. E lembrando que também é uma movimentação muito intensa. Eu voto na Zona Sul. Então, ali, aquela região de Teresópolis, Nono Aia, que é a Paris-Subores, também fica extremamente carregada, né. É que como a perimetral, bom, pelo próprio nome, né, ela já diz, ela liga diretamente a Zona Sul, a Zona Norte, o deslocamento ao longo do dia, tanto em sentido norte ou sul, ele é sempre cheio. Sempre tem muito movimento nessa área. Muito bem. Carlos Pires, obrigado pelo carinho da presença. Obrigado, nós que agradecemos. Obrigado pelos esclarecimentos. Importante, né, Regina? Claro que sim, a gente sabe. A PUC, hoje, né, o complexo da PUC, é onde reúne o maior número de sessões, se tornando o maior local de votação da cidade. Eu falei colégio eleitoral, mas entrando esse maior local de sessões eleitorais. Depois, se eu não me engano, era o Julinho, que era o segundo. Na época era o Julinho, não lembro se continua. Depois tinha também ali o Julinho e o Rosário, também, numa época. Quando vocês continuam, como os três maiores. Vamos só passar mais uma última informação aqui.